Aqui, seu João, chegando na casa do cantador. Aqui, seu João. Aqui, seu João, chegando na casa do cantador. E quando conheci Vovó Pangula, eu sempre a via cantando assim de longe. Um dia, quando eu já frequentava a associação de violeiros, pude conversar com ela. Você conversou com ela, mas você via desde menino? Sim, a ideia de criança que eu a via cantar. Porque a época, primeiro, o violão era um instrumento de vagabundo. Isso não era só no Piauí, era no Brasil inteiro. O violão, ou ele estava nos salões do Ripon, em saraus, em roda de choro, coisa do tipo, ou então era instrumento de cachaceiro, para tocar nos bares, nos botequinhos e tal. Em Terezinha, menos ainda. Não havia essa história de mulher tocar violão. Não, não havia isso. E, de repente, aparece uma negra tocando com cantigas populares, folhetos e tal. Isso causava estranheza. Tu nunca viu pangula. Então, eu vou te mostrar duas coisas que tu vai ver pangula. As minhas pernas, eu da cintura para baixo, e as minhas mãos e o meu braço para a rua. É ela todinha. Eu estou mostrando aqui, é porque as minhas mãos, até envelhecidas, como a dela e as minhas mãos são. É igualzinho, né, Damara? É igualzinho, meu pai só estava olhando para minhas mãos, né? A pangula, ela tinha um toque de viola, inclusive até pedi uma viola emprestada ali para eu fazer o baião dela, para vocês verem como era. Pois bem, a vó pangula, ela tocava batendo com os dedos no tango. Foi um dos baiões que, na época, eu achava melhor. Hoje, não se usa mais ele, ninguém usa esse baião. Ela fazia assim. Eu vi pangula chegar e me encheu de alegria. Os anjos desceram do céu, fazendo sua harmonia. Da ninice, o que pangula, vinha cantar com luzes. A vida principia, porque tinha humanidade. Guardei dentro do peito, com muita mentalidade. E cantar com você, eu estava morta de saudade. Fica à vontade, é casa sua. Vão Claudino preparou, essa casa é da gente. Para cantar pangula, poder bem soltar repente. Hoje, com 30 dias, foi pronto esse ambiente. Quando for morrer, quero deixar um aviso Em corda, minha viola, com as cordas que for preciso Pra eu cantar com São Gonçalo e os anjos no paraíso E os anjos no paraíso Amém.